Seja em futuros distópicos onde a violência é um espetáculo midiático, ou então quando a raça humana é desafiada por alienígenas poderosos que buscam a caça perfeita. A caçada aos humanos tem sido um ponto comum em várias obras da ficção científica, se tornando um verdadeiro subgênero sci-fi e também de outros gêneros. Do super importante Prize of Peril e os filmes que ele inspirou, ao mega sucesso de Hunger Games e até o recente nacional Bacurau. A ficção científica deve muito a esse tipo de trama, mas muito antes de Dutch enfrentar o temido Yautja, antes de Ben Richards fugir dos assassinos de um programa de televisão no livro de Stephen King e antes mesmo de Frank Stein acelerar o seu carro atrás de suas vítimas, temos as origens desse subgênero em uma ilha tropical no conto Zaroff, o jogo mais perigoso. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje eu queria dedicar um espaço a esse conto que não é de ficção científica, mas é importante por ter sido responsável por inspirar várias obras muito importantes para esse gênero, e que é uma obra que nos ajuda a entender parte da história da ficção científica. A ficção científica é um gênero considerado novo em relação aos outros, o próprio termo ficção científica ficou popular apenas em 1920, e nesse curto espaço de tempo o gênero evoluiu bastante, aproveitando de vários movimentos e várias inspirações para construir o que a gente tem hoje. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, e eu queria agradecer a parceria com a Script Editora, que está realizando a pré-venda desse importante conto, tanto na Amazon quanto no Catarse com desconto, e que deu essa oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre a história da ficção científica, e claro, o grande legado de O Jogo Mais Perigoso. Parte da ficção científica vem de diferentes fontes e inspirações, e uma delas é o conto de Richard Connell, The Most Dangerous Game, ou The Hounds of Zaroff, ou como é conhecido aqui no Brasil, Zaroff, O Jogo Mais Perigoso, que foi lançado em 1924 na revista Colliers, uma publicação bem importante para a literatura entre o século XIX e XX. O jogo mais perigoso é o trabalho mais importante de Connell, e ajudou a despertar a criatividade de muitos para comentar sobre a natureza humana, e principalmente sobre as éticas da caça. Na história acompanhamos a jornada de Rainsford, que está indo para a Amazônia para uma temporada de caça-onças. Ele é um exímio caçador e grande aventureiro, mas enquanto seu iate navegava pelo Caribe, ele acaba caindo da embarcação e vai parar em uma ilha conhecida pela sua má fama entre os marinheiros. Na ilha, ele encontra a figura do servo Ivan e do grande antagonista General Zaroff, o russo que fugiu do seu país durante a Revolução Russa. Mas Zaroff não está na ilha apenas para se refugiar ou então pelo clima tropical. Ele está lá porque ele é um grande caçador, e dessa vez, ele decidiu caçar a presa mais perigosa de todas, o Manus. Com apenas uma faca e algumas horas de vantagem, Rainsford precisa sobreviver a Zaroff, Ivan e aos seus cães de caça por três dias. Caso ele consiga, ele pode sair vivo da ilha. Mas Zaroff venceu todas as suas caçadas, e ele tem os troféus em suas paredes para provar. E só por essa sinopse você já consegue pensar em uma, duas ou dez histórias que contam com exatamente essa mesma trama. Ela foi muito importante e influenciou diferentes obras, da ação à comédia. Mas muito além da literatura e do cinema, o jogo mais perigoso foi uma das bases que inspirou a criação do paintball lá em 1980. Apesar de ser algo suave para os padrões de hoje, a ideia de você caçar humanos por esporte foi considerado bem brutal e chocante na época. Não é à toa que o conto é considerado um conto de terror. E isso considerando que o mundo tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial, e a ideia de matar por diversão ainda era algo extremamente chocante. Quando ele foi lançado, o jogo mais perigoso foi um grande sucesso, recebendo vários prêmios e tendo sido nomeado como o conto em inglês mais popular da história. E como é de se imaginar, não demoraria para a gente ver essa caçada no cinema. Em 1932 estreava a primeira adaptação, que foi feita pela RKO, gravada ao mesmo tempo que King Kong. Por isso temos a mesma equipe de produção, os mesmos atores e até a mesma floresta. O filme também foi um grande sucesso, e a junção da popularidade dele com um conto fez com que tivéssemos a gênese do subgênero da caçada a humanos, que aos poucos se tornaria cada vez mais popular. Você pode encontrar essa mesma trama em diferentes criações, na comédia, como no duvidoso O Peste, ou em um exemplo bem melhor, como em uma paródia em um dos especiais dos Simpsons. E principalmente nos filmes de ação, como o definitivamente divertido em toda a sua glória do Van Damme dos anos 90, O Alvo. A mais recente adaptação direta desse texto foi a minissérie do Quibi, Jogo Perigoso, que fez tanto sucesso que acabou garantindo uma segunda temporada na plataforma, além de ter sido reeditada como um filme para o Amazon Prime Video, que também ganhou certa popularidade, dando ainda mais tração para o subgênero da caçada humana. Até na nona arte, o legado da história é muito importante. Zaroff foi praticamente a base para um dos mais importantes vilões do Homem-Aranha, Kraven, o Caçador. O recente mega sucesso Round 6 também tem similaridades com O Jogo Mais Perigoso e deve parte da sua ideia à obra de Connell. Como um grande fã da ficção científica, eu acredito que foi nesse gênero que o legado do conto teve o seu impacto mais importante, ajudando a refletir muitas das apreensões que a sociedade tinha em determinadas décadas. Em 1958, Robert Sheckley pegou o conceito do Jogo Mais Perigoso e especulou sobre o nosso futuro, onde essas caçadas não aconteceriam em uma ilha isolada, mas na TV aberta e com um prêmio em dinheiro para os sobreviventes, para o divertimento de milhões na distopia The Prize of Peril. Na história, o entediado é o participante e não o caçador, que depois de viver uma vida de aventuras, decide ser caçado por profissionais enquanto documenta toda sua perseguição e toda a violência ligada a ela para um programa de sucesso de audiência. E caso ele consiga sobreviver 7 dias, ganha um prêmio milionário. O conto marcou a união entre a famosa trama de 1924 e a especulação nada positiva sobre o futuro, que marcou o período entre a Era de Ouro da Ficção Científica e o New Wave Sci-Fi. E a partir daí, Zaroff, o Jogo Mais Perigoso, marcaria o seu mais importante legado para o Sci-Fi, através da sua influência gigantesca em The Prize of Peril. E como toda arte, o conto de Sheckley, inspirado pelo Dickonel, continuou evoluindo, ganhando novas versões, novas adaptações, mas todas elas com algum tipo de ancestralidade nas linhas e ideias que Connell começou lá na década de 20. Stephen King usaria essas mesmas bases para criar o concorrente, The Running Man, que aproveitou ainda mais das questões sociais da divisão de classes para um futuro muito mais sombrio e aterrorizante. E por sua vez, esse conto maravilhoso foi adaptado em The Running Man, O Sobrevivente, com Arnold Schwarzenegger. A ideia da caçada a humanos foi replicada e atualizada em histórias desse e de outros mundos. Você pode encontrar a trama na série clássica Logan's Run, no episódio Capture, e também no muito mais recente White Bear, de Black Mirror. Como eu falei, há dezenas, talvez até mais, de títulos que foram inspirados diretamente ou indiretamente pela história da caça aos humanos. Todo esse subgênero deve a sua existência ao conto de Connell. E através dessa ideia que começou lá na década de 20, e que se uniu com vários movimentos e ideias da ficção científica, acabamos com algumas das maiores obras desse tipo. O Batalha Real, tanto o livro quanto o filme, bebem dessa mesma fonte. Jogos Vorazes também surgiu desse conceito e dessa influência. E também, Bacurau é um ótimo exemplo de como o texto de Connell ainda está vivo na ficção científica, ganhando formas diferentes. Mas ainda tem um outro filme, um que eu queria dar um certo destaque, porque ele tem bastante inspiração em O Jogo Mais Perigoso, e subverte algumas das ideias escritas originalmente. Um filme que merece bastante a nossa atenção. Quando falamos de humanos que estão sendo caçados no cinema, poucas obras são tão icônicas quanto O Predador, de 1987. Dessa vez, a história muda um pouco, para incorporar mudanças no mundo e também no cinema. Agora, é o caçador quem vem para a Terra. Mas o cenário é o mesmo, um ambiente tropical, uma selva densa e uma presa totalmente em desvantagem. O Predador é a personificação da mesma ideia de Zaroff, um caçador que busca a presa perfeita, vendo nos humanos a possibilidade das suas caçadas mais emocionantes. Até mesmo o respeito por regras da caça que o general lá da década de 20 estabelece, também está presente no grandalhão de dreadlocks. E no lado oposto, Dutch também reflete o mesmo papel de Rainsford, já que em ambas as histórias, os caçados percebem que não podem enfrentar o seu inimigo diretamente, e precisam usar a selva, a inteligência e principalmente armadilhas para tentar sobreviver de alguma forma. A base para o Predador está no Zaroff, o jogo mais perigoso. Apesar das mudanças para temas mais relevantes para a década de 80, além, é claro, de deixar a história muito mais barulhenta e explosiva. E a franquia voltaria a revisitar essa fonte e chegar até mais perto da sua inspiração em Predadores de 2010, onde as presas são levadas até um planeta com ambiente tropical para serem caçadas. Temos até mesmo a presença dos cães de caça nessa versão, deixando ainda mais evidente a sua influência. Quase 100 anos depois do seu lançamento, Zaroff, o jogo mais perigoso, continua muito importante fora, mas principalmente dentro da ficção científica, e com certeza merecia um destaque aqui no canal. Mas ainda com quase um século de existência, o conto ainda é uma obra muito interessante, envolvente e de fácil leitura. Não é à toa que ele ainda continua sendo um dos contos mais populares do mundo. Felizmente, esse importante legado vai ganhar uma nova edição pela Script Editora, não só com um conto, mas também com notas explicativas para contextualizar o texto, e também com ilustrações exclusivas para essa edição, feitas pelo Léo Felipe e com capa do José Luiz Padilha, dois artistas incríveis e que fizeram ilustrações que servem como uma ótima ferramenta para toda a atmosfera do conto. A tradução também está excelente, feita pelo nosso amigo Romeu Martins. Quem viu o nosso vídeo sobre o terror cósmico sabe que eu não poupei elogios a uma publicação deles, que realmente demonstrou muito cuidado e carinho com o resultado final. Então eu acredito que esse lançamento é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer mais sobre um pilar tão importante para a cultura pop como um todo, e principalmente para a nossa querida ficção científica. O livro está em pré-venda na Amazon e com lançamento previsto para dezembro. Realmente é uma ótima pedida para quem é fã da literatura, e para quem quer conhecer esse clássico que foi uma base importante para algumas das mais marcantes obras do cinema, da TV e dos livros. E mais uma vez um agradecimento especial para a Script Editora, pela parceria e pela oportunidade de falar de algo que não é ficção científica, mas ajudou a criar alguns dos meus filmes favoritos dentro do gênero. E a você que está assistindo, também o meu muito obrigado. A sua presença é muito importante para a gente continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias, e a gente se vê na próxima caçada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti